Você foi O melhor dos meus erros A mais estranha história Que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade faz lembrar De tudo outra vez Você foi A mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi O caso mais antigo O amor mais amigo Que me apareceu Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Decidi De lembrar quantas vezes Eu tenha vontade Sem nada perder Ah Você foi Toda felicidade Você foi Você foi A maldade Que só me fez bem Você foi O melhor dos meus planos E o maior dos enganos Que eu pude fazer Das lembranças Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto De mim Outra vez 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 Obrigado.